Eu tava quieto no meu canto, ela pinjou o meu pescoço pra me provocar Ai, 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 ai Cala a boca, que eu tô louca, e eu não conheço uma razão pra gente não se amar. Quero mais, não demora, se quiser ficar comigo, tem que ser agora. Cala a boca, que eu tô louca, e eu não conheço uma razão pra gente não se amar. Quero mais, não demora, se quiser ficar comigo, tem que ser agora. E tem que ser agora. E eu tava quieto, no meu canto Ela beijou o meu biscoço pra me provocar Tava tranquilo, sossegado Sussurrou no meu ouvido pra me arrepiar Em matéria de amor Só o silêncio pra falar E com jeitinho ela falou Cala a boca, que eu tô louca Eu não conheço uma razão pra gente não se amar Quero mais, não demora Se quiser ficar comigo tem que ser agora Cala a boca, que eu tô louca Eu não conheço uma razão pra gente não se amar Quero mais, não demora Se quiser ficar comigo tem que ser agora Cala a boca, que eu tô louca Quero mais, não demora Se quiser ficar comigo tem que ser agora Cala a boca, que eu tô louca Eu não conheço uma razão pra gente não se amar Quero mais, não demora Se quiser ficar comigo tem que ser agora Tem que ser agora Só seja uma coisa, tem que ser agora Foi demais Ó, música boa a gente descobre logo de cara como é Ninguém consegue ficar parado Deu pra perceber, né? Ô Regiane, prazer estar com você aqui Tudo bom, querido? Eu que agradeço Nossa, que até cantada Esquentou um pouco aqui, né? É, todo mundo junto nesse clima gostoso Essa tarde fria de São Paulo Você tá acostumado com isso em show já, né? Ninguém fica parado Opa, público, mandar um beijão pra todos os fãs Estão assistindo a gente aqui Todo o pessoal A gente procura esquentar um pouco, né? Esquentar um pouco pra pular bastante Mas tem o lado romântico também de Lucas Ferreira Isso, tem o lado romântico Já tem música nova por aí A galera pode seguir as redes sociais Lucas Ferreira LV É uma música bem romântica Chama nada, paga esse amor A galera pode acompanhar com a gente também Coisa boa E esse trabalho bonito aqui, hein? Fala pra mim A gente tá trabalhando É o meu DVD Que eu gravei lá na minha cidade De Lençóis Paulista Mandar um beijão pra todo mundo E a gente tá trabalhando A música Tem que Ser Agora Uma música bem bacana Bem pra cima Essa que a gente acabou de ouvir E divulgando aqui hoje Junto com você Coisa boa A gente é de pertinho então, né? Eu sou de Limeira Ah, Limeira Somos do interior Coisa boa, né? Que delícia Muito bom receber você aqui Mesmo porque Tá batalhando um batalhador, né? Começou com 11 anos Com a música Comecei com 11 anos E não parou mais Toda a região não parei mais Não pode falar que ele começou novinho Porque é novinho ainda, né, gente? Mas ó, começou cedo, né? Comecei cedo, trabalhando Agora junto com o Guto Campos O Maynard também Caio Tvix, toda a galera Divulgando bastante E muitas parcerias também, né? Opa, parcerias boas Já gravimos com o Eduardo Costa Jonete Federico O Lázio Mariano Que tá no nosso DVD também Maravilha Então feliz demais com as parcerias Olha, desejo muito sucesso pra você, viu? Agradeço a você, Regiane E todo o pessoal E aí, redes sociais? Pode seguir à vontade? Opa, galera Pode sintonizar lá LucasFerreiraLP Acho em todas as redes sociais LucasFerreiraLP E tem o site também www.lucasferreiraoficial.com.br E tem também o telefone Pra contato de shows 2955-7400 2955-7400 Obrigada, meu querido Sucesso, viu? Até a próxima Beijão pro todo mundo Obrigada Volta logo, hein? Opa Bacana, né, gente? Nove vidas, mas dói Tchau Tchau Tchau